E aí galera do canal, beleza? Aqui é o Yagami, hoje eu vou trazer aqui pra vocês, desta vez, um tutorial completo de como jogar jogos de Xbox One no seu Android. Isso mesmo, galera, não é fake news, não, é verdade. Inclusive tem muita gente jogando por aí. E tudo por apenas R$ 5,00, basicamente mensais, tá? Isso eu vou passar o tutorial rapidinho pra vocês, vou tentar resumir o máximo possível. Se tiverem dúvida, depois comentem aí no campo de comentários que eu vou estar respondendo na medida do possível. Como vocês podem ver, já fiz o teste de velocidade de internet, estamos utilizando 24.9 de download e 26.1 de upload. Essa quantidade de internet eu recomendo pra vocês estarem utilizando, pra poder estar jogando aí de uma forma um pouco mais fluida. Lembrando que se a internet for melhor, com certeza vocês vão conseguir jogar também um pouco melhor, tá? Bom, dito isso, qual é a primeira coisa que vocês vão precisar fazer, além de ter uma internet? Obviamente ter o celular Android compatível, vocês vão ter que testar, não adianta. Ah, eu tenho um modelo tal, eu tenho um modelo tal, não tem como saber, tem que testar na hora. E aí sim vocês vão saber se funcionou ou não, até porque eu só tenho um aparelho, tá? Tem outras pessoas que tem outros aparelhos e falou que funcionou, né? O Samsung, A2, não sei o que, enfim, existem vários modelos. Alguns colegas que tem alguns outros modelos que falaram pra mim que funcionou, mas não falaram especificamente a configuração do aparelho e tal. Tá bom? Então só testando. Enfim, a primeira coisa que vocês vão fazer aqui é escrever aqui, ó, criar conta, tá? Eu vou fazer essa parte com vocês aqui rápido e depois a gente já pula já pra conta criada praticamente. Pra ir o mais rápido possível. Criar conta Xbox, vou escrever errado, Xbox, tá? Escreve aqui, ó, criar conta Xbox. Primeiro, colocou, já era, já vai no primeiro link, tá? Vocês vão vir aqui, clicar aqui, obviamente. Clicou aqui, vai tá aqui embaixo, ó. Mantenha-se conectado, tararara, tararara, entrar e criar uma conta gratuita. Como vocês, obviamente, vão tá iniciando agora e vão querer pegar promoção lá de 5 reais o primeiro mês, criar conta gratuita. Lembrando, a conta gratuita, você poder navegar lá pra poder jogar os jogos é outra coisa. E vocês tem que pagar. Tem duas formas de pagamento, Paypal e cartão de crédito. Eu, particularmente, prefiro cartão de crédito, mas vai de cada um, tá certo? Aqui vocês vão colocar o e-mail válido, criar uma senha e depois eles já vão te passar pra uma outra parte, uma outra parte que é pra criar o seu usuário e tal. Vai ser todo um passo a passo que eles vão fazer com vocês, facinho, facinho. Eu vou fazer esse passo a passo aqui rapidinho, tá? Mas eu vou bater o corte, vou fazer ele e depois eu vou voltar. Porque assim vai ser muito mais rápido, galera. E essa parte aqui não tem erro, é só seguir o passo a passo lá que vocês não vão errar. E se eu fazer esse passo a passo com vocês, vai demorar muito, o vídeo vai ficar muito esticado, tá certo? Caso tenham mais alguma dúvida, comentem aí e depois eu tento fazer um vídeo aí mais completo, mostrando esse passo a passo aqui só da conta, tá? Mas eu vou resumir agora aqui o máximo possível, tá? Então vou passar o corte aqui e a gente já volta daqui a pouco. Bom, galera, praticamente já tá quase que pronta a minha conta, né? Como vocês podem ver, eles já me mandaram aqui o código, tá certo? Só eu apertar o próximo aqui e basicamente já vou estar dentro da Microsoft. Já vou ter uma conta válida da Microsoft, praticamente, tá? Praticamente. Só falta clicar aqui o avatar, não sei nem se eles vão pedir. Eu acredito que seja talvez até automático, né? Então, galera, é muito fácil, muito prático. Por isso que eu não mostrei um passo a passo muito robusto, muito completo ali pra vocês, porque é uma coisa muito fácil. Como criar uma conta no YouTube, criar uma conta na Netflix, é muito fácil. Tá bom? Então vou apertar o próximo aqui e já já a gente volta. Voltamos, galera, e já criamos a nossa conta aqui. Eles já estão pedindo pra gente manter conectado ou não. Esse aqui vai de vocês. Se vocês quiserem continuar jogando pelo navegador, eu acredito que seria uma boa vocês manterem conectado, tá? Deixa eu aumentar o volume aqui, que talvez seja um pouco baixo. Tá certo? Aí vocês colocam aqui conectado, se manter conectado. E não mostrar novamente isso daqui. Eu vou escolher não, porque eu já tenho uma conta conectada num outro site, então pra mim não é vantajoso. Tá, pronto. Vocês já fizeram isso daqui. O que vocês vão fazer agora? Ah, já tô com a conta pronta aqui. E agora o que falta? Agora vocês vão associar essa conta com a Game Pass Ultimate, tá? Aqui, já tá mostrando a minha conta aqui, tudo certinho, né? Mas aqui vocês podem subir um pouco e colocar início, ó. Vocês já vão colocar aqui início. Tudo pelo navegador mesmo, tá? Tudo pelo navegador mesmo. Aqui é que vem... Deixa eu ver aqui. É. Saiba mais. Pararã, pararã. E tal. Game Pass. Pronto. Agora sim. Comece a jogar agora mesmo. Clica aqui. Que aqui já vai mandar pra página. Belezinha? Inscrever-se agora. Xbox Game Pass Ultimate. Ó. R$44,99 um mês, tá? Mas se vocês assinarem... Se vocês assinarem... É... Como é que se diz? Se vocês assinarem o primeiro mês, o primeiro mês sai de graça. Tipo, ou melhor dizendo, sai por R$5,00. Tá? Eu já tô numa das minhas contas aqui. Deixa eu voltar. Aí vocês vão colocar aqui em inscrever-se, tá? Xbox Game Pass. R$5,00, ó. Tá vendo? R$5,00. Inscrever-se. R$5,00 o primeiro mês. Tá? Deixa eu carregar aqui a internet. Pô, meu. Tá mandando toda hora pra cá, véi. Aceito. Pronto. Tem que apertar aqui aceito pra ver se vai. Qualquer coisa vocês preenchem aquelas duas caixinhas ali, galera. Que é pra receber informação e tal. Mas não é necessário não, viu? Não é uma coisa extremamente necessária não. Tá? Eu coloquei aceito aqui pra ver se começa a agir um pouco mais rápido aqui. Lembrando que eu tô utilizando o Mi Browser, que é um navegador próprio, tá? Do Xiaomi. Tô usando o Xiaomi Mi Lite 8. Tá vendo? Não tem diferenciação nenhuma. Então, aqui não é importante. Já tô com minha continha aqui, né? Eu já apertei aqui no início. Não sei por que não está indo. Contas e serviços. Ah, aqui. Sim, sim. Já está aqui. Agora sim. Inscrever-se por R$5,00. Como eu já coloquei aqui, ó. Já foi. Demorou pra carregar, mas foi. Né? Aqui você vai colocar em... Vocês vão colocar em participar. Tá? Colocou em participar. O que vocês vão fazer? Tem duas formas, como eu falei pra vocês. Pode colocar avançar, tudo bonitinho, que eles já vão pedir a forma de pagamento pra vocês. Vai ter o cartão de crédito, vai ter o Paypal. Eu não tenho conta Paypal, então uso o cartão de crédito. Lembrando que o mesmo cartão de crédito vocês podem usar em diversas contas, tá? É aí que tá o esquema. Vocês podem fazer várias e várias contas e depois utilizando, desativando a renovação automática, que eu vou mostrar pra vocês depois como é que faz. Porque aí vocês sempre vão poder estar pagando R$5,00 mensais aí, sem gastar muita coisa. Pô, meu, R$5,00 não paga nem a condução aqui em São Paulo, cara. Então é muito pouco. Pra vocês jogarem em jogos que custa aí praticamente R$300,00, R$400,00. Se vocês forem comprar, dependendo da versão. Tem versão que é parruda, meu. Você vai pagar uns R$400,00. Então, vamos supor, vocês querem cartão de crédito. Tá? Vocês vão preencher tudo aqui, bonitinho. Aqui não tem problema, tá? Não tem problema deixar o e-mail. Não tem problema aqui. CPF opcional. Não tem problema. Tá? Vocês colocam aqui na setinha aqui. Pode ir embora. Não tem problema. Você que tá mostrando poucas opções pra vocês aí, mas tudo isso não tem problema. Tá? Isso daqui não é interessante. Pode passar. Isso aqui vai passar normal. É aqui que tá o interessante pra vocês contratarem o serviço. Que aqui vocês vão ter que tirar... Deixa eu até virar um pouco o celular. Vocês vão ter que colocar os seus dados do cartão. Tá? Que é os dados normais, como se estivessem contratando alguma coisa aí online. Tá certo? Lembrando, o site é direto da Xbox. Não é site fake. Não. Nem vou colocar link já pra evitar esse tipo de problema. Vocês simplesmente vão entrar no site. É o primeiro site aí. Quando vocês forem colocar pra criar conta, vai tá tudo no mesmo site. Pra criar conta, já vai te direcionar uma página pra outra, outra página pra outra. Até chegar aqui. Só seguir o passo a passo. Tá certo? Vamos supor que vocês já fizeram tudo isso. Colocaram o seu cartão. Colocou tudo certinho. E já acionou e já pegou aí por 5 reais. O que mais vocês precisam fazer? Depois que fizer isso, vocês têm que fazer o seguinte. Desativar a renovação automática. Tá? Porque senão no próximo mês vai cobrar 44 reais. Se vocês pegarem, por exemplo, o cartão da sua mãe, da sua avó, de qualquer outra pessoa. Você já não corre o risco mais, né? De cobrar esse valor. Tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui que é uma parte num site aqui. Mas antes eu vou passar o código, porque a gente tem que achar essa parte aí. Tá? Do site. E pra ir mais rápido, eu vou acelerar um pouco o processo. O código já ir direto lá pro site. Tá bom? Então bora lá. Voltei, galera. Cá estamos nós, né? Bom, eu tô em uma outra conta que está registrada na Xbox Game Pass Ultimate, tá? E aqui que vocês vão fazer a mágica pra parar a renovação automática. Vocês vão lá embaixo nessa opção aqui, ó. Minha conta Microsoft. Tá? Vamos ver se a gente acha aqui. Conta Microsoft. É aqui que vocês vão fazer o esqueminha pra poder desativar aquele monte de coisa. Eu vou até fazer assim. Não, deixa assim. Ah, caramba. Eita, agora complicou tudo. Pera aí. Pronto, pronto. Tá. Aqui, ó. Ativar cobrança recorrente. No meu, eu já desativei. Tá? No meu, eu desativei. Lembrando que eu tenho várias contas. Mas essa daqui foi a que eu acionei Xbox Game Pass Ultimate. Também vocês podem fazer isso. Criar várias contas e acionando a medida que vocês forem querendo aí. Tá certo? Eu desativei. Vocês vêm aqui, ó. Clica aqui. Aqui vai estar escrito pra desativar. Vocês clicam aqui, tá? Clicam aqui que vai mostrar lá o passo a passo. Carregando. No meu caso aqui tá pra ativar. Né? Aqui no meu caso tá pra ativar. Eu não vou ativar. Eu vou manter desativado. Tá certo? Mas no caso de vocês vai estar lá pra desativar. Desativou, meu amigo. Só vocês serem felizes, cara. Só vocês serem felizes. Porque não vai pegar mais nada de vocês. Tá? Não vai cobrar nada. Vai ser supimpa. Vai rodar supimpamente. Surreal. Tá certo? Fez isso. Pode ir lá de novo lá. Ainda tá desativado. Como eu disse pra vocês. Pode ir lá de novo. Conta a Microsoft. Caso qualquer dúvida, façam isso. Galera, que vocês não vão ter o problema. Não vão ter o problema. Tá? Desse problema de ficar toda hora renovando. Não. Não vai mais acontecer isso. Tá vendo? Não vai mais. Tá certo? Fez isso. Já era. Agora o que a gente vai fazer? Vamos testar o game. E pra testar o game, vocês vão fazer o mais fácil. Que é baixar o aplicativo da Xbox Game Pass. Que é esse modelinho aqui. Tá vendo? Vocês vão baixar ele. Lembrando que ele vai estar cru. Não vai ter nada lá. Vocês vão ter que entrar com a sua conta já pago. Já tudo bonitinho. Pra vocês poderem jogar. Quando vocês forem entrar. Que já tiver tudo certinho. Já entrou no aplicativo. Já logou sua conta no aplicativo. Vocês vão abrir a página. Tá? Aqui. Jogos em nuvens. Tá? Jogos em nuvens. Bom. O primeiro que eu vou colocar aqui pra teste. Vai ser o Gears 5. Por quê? Porque é um jogo que funciona com touch na tela. Sim. Alguns jogos funcionam com touch na tela. Então resolvi trazer esse aqui pra vocês. Tá certo? É um tutorial um pouco. Às vezes até um pouquinho demorado. Tô tentando ser o mais rápido possível galera. Mas infelizmente alguns detalhes não podia deixar de passar. Tá? Pra vocês. Como vocês podem ver. A qualidade de imagem já está muito boa. Né? Ao meu ver. Tá? Então. Vocês verem aí que teve uma mudança comparado ao... Antigamente né? Basicamente ele mudou bastante. Com relação aos gráficos. Eu vou conectar meu controlezinho. De PS4. Tá? Funciona muito bem também. Tá? Mas tem o touchzinho na tela. Que eu vou mostrar pra vocês. Agora deixa eu iniciar o game. Lembrando que não precisa de save nenhum. Não pega nenhum espaço do seu celular. Isso que é mais interessante. É tudo via streaming. Tudo via internet. Tá? Então você não precisa de baixar nada. Você não precisa fazer nada. Só você entrar. Logar. E jogar. Outra coisa. Ah. Tô jogando aqui. Tá dando muito delay na imagem. Sim. Às vezes acontece. Algumas pessoas falaram que teve mais estabilidade. Deixar a habilidade pelo site. Mas isso é um conteúdo pra eu fazer pra outra hora. Eu vou mostrar exatamente aqui no aplicativo. Tá? No aplicativo. Tentando reconectar. Acho que eu apertei alguma coisa aqui. Deixa eu voltar pro início. Deixa eu fazer o corte aqui galera. E a gente vai direto. Bom galera. Cá voltamos nós. Pra fazer o teste. Como vocês podem ver. Tá funcionando razoavelmente bem. Né? No início. Pode ser que dê algum delayzinho. Tá? Pra vocês. Mas o jogo funciona. Tá galera. Funciona. É bem jogável mesmo. Tá? E a qualidade da imagem é muito boa. Eu demorei um pouquinho pra conseguir conectar. Galera. Porque é o seguinte. Eu simplesmente desincronizei. Quando você vai iniciar ali. Eu apertei um botão e desincronizou a minha conta. Aí eu tive que sincronizar de novo. Pra poder jogar. Aí agora deu bom aqui. Às vezes dá esses delayzinho. Tá galera. Depende também um pouco da internet de vocês. Algumas pessoas falam que pode variar de acordo também. É... O horário. Tá? Mas... Caso tiver qualquer instabilidade. Tentem jogar pelo... Pelo site. Ao invés de pelo aplicativo. Parece que tem uma instabilidade melhor. O controle. O controle é assim ó. Tem o touch aqui. Tem o gamepad que dá pra usar né. Obviamente quem tiver usa. Né. Os dois funcionam da mesma forma. E o controlezinho no touch na tela. Tem esse aqui que é o de movimento. Que eu acho que é o mais interessante pra vocês. Que é o que funciona melhor. E é bem prático. E tem o toque. Normal. Tá? Que é o básico. Controles básicos. Que você aciona aqui. Tem os controles básicos como se fosse de Xbox. E tem como modificá-los também. Tá? Não são todos os jogos que tem essa... Essa negócio aí. Essa opção. Tá ok? Bom. Vou avançar mais um pouco aqui. Tá meio travando né. Como eu disse pra vocês. É... Caramba. Como eu disse pra vocês. Depende muito da internet. Tá? E depende também. Tá certo? É... Acho que é mais da internet na realidade né. Bem isso. E é isso aí galera. Tá funcionando. Tá bem legal. Tá fluindo bem. Esse tempo atrás ele tava fluindo ainda melhor do que está agora. Espero que vocês tenham gostado do tutorial aí galera. Quem gostou já deixa aquele like maroto. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra não perder nada. Tá certo? Qualquer dúvida comenta aí. Que eu vou tá sacando qualquer dúvida aí com vocês. Tá? Vamos tá vendo aí. Vamos tá respondendo tudo que vocês me perguntarem na medida do possível. Tá certo? Então é isso aí. Muito obrigado por tudo. E a Gamma se pedindo. E... Fui! Falou galera.